Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite Não sei que horas vocês vão ver esse vídeo, tá bom? Mas espero que vocês gostem E se gostarem, gente, não esquece de dar o nosso joinha, tá? E se você não é inscrito, se inscreva Que eu vou agradecer assim imensamente, tá? Vou agradecer assim do fundo do meu coração Vamos lá, né gente? Sem mais delongas Vamos à nossa bomba, gente Vamos à nossa bombinha do dia Não sei se é bombinha ou bombona Mas o que vale é a intenção, né gente? De trazer a verdade pra vocês Pronto Vou tentar me policiar um pouco nas palavras, tá? Pra mim não falar demais Porque esse assunto que eu vou trazer pra vocês Eu já trouxe outras vezes aqui Mas a gente tem que ter cautela, né gente? Em certos tipos de assunto Dona Maria, gente Dona Maria não pagou os amigos do amigo Os amigos do marido, tá bom? Não pagou Tá bom? E eles estão lá, gente Procurando ele, sim Mas, infelizmente, ninguém aparece E outra coisa, gente As pessoas acham que Esse tipo de coisa é brincadeira Mas não é, gente Ninguém se confia Por quê? Por quê, gente? Acontece tanta coisa E eu tenho, assim, gente Eu tenho até Medo, medo Aí você diz Ah, você gosta dela? Não, gente Não gosto Mas eu sou ser humano Eu não quero Eu não quero que aconteça o pior com ela O certo que ela deveria fazer na vida dela, gente Se ela tivesse juízo Era deixar aquele cara Pagava o que ele tinha devido Pra não O que ele tava devendo Pra não ficarem atrás dela, né? Porque ela, querendo ou não Ela tem responsabilidade Com o cara lá Com o marido Porque ele não trabalha, gente Ele não tem nem onde cair duro E ela acha simplesmente isso bonitinho Mas só, gente Porque essa história pode terminar muito ruim Pode terminar muito ruim mesmo Por quê? Porque com quem vende perfume, gente A gente não brinca A gente não brinca Aí os caras ficam Ficam perturbando, gente Não perturbam só ela Como perturbam também as pessoas que moram lá E isso não é legal, gente Isso não é legal Já pensou? Como já aconteceu Ela entrar no supermercado E... E o cara O cara ia atrás dela pra cobrar E ela dar o último dinheiro que tinha na bolsa Que já aconteceu sim, tá? Já aconteceu sim Não é mentira Essa história é verdade Ela entrou no supermercado, gente E o cara lá O vendedor de perfume Né? Porque quem não sabe O marido dela gosta de comprar perfume E gosta de andar sempre cheiroso Foi lá sim Atrás dela E ela deu o último dinheiro que ela tinha na bolsa Tá bom? Sim, 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 sim Aí você tá falando Ela falou E pra quem ela falou Ela sabe, gente Que não só foi pra uma pessoa Foi pra várias Tá bom? Não vou falar mais não Porque senão eu vou falar uma besteira E eu não quero dar pista de nada aqui Só sei, gente Que ela foi fazer umas compras Levou, parece que foi 200 reais Teve que dar Isso, gente Já tá com um bom tempinho Tá bom? Essas da agora Aí já é outra dívida Mas só porque é o mesmo vendedor de perfume E agora ela tá achando que é brincadeira, né? Dar ordem pra dizer que ela não tá em casa Entre outras coisas Mas vai dela, né, gente? Quem avisa, amigo, é Tô avisando Não foi por falta de aviso Enquanto ela foi casar com ele Eu lembro que muitos de vocês avisaram Não foi? E elas e as adoradoras Diziam que era mentira Que era inveja Olha no que deu, gente Olha no que deu E por que que eles vendem o perfume Pro marido ficar cheiroso, né? Pra ela Porque eles sabem que tem a galinha dos ovos de ouro Porque eles sabem E qualquer dia, gente Eles tomam o carro deles Vocês vão ver Eles tomam é um carro Porque muitas vezes ele vai de carro, né, gente? Aí vamos ver As cenas dos próximos capítulos, tá? Resumindo Ele tá devendo, gente Uma quantia bem razoável Mas Dona Maria Mas Dona Maria não quer saber mais de pagar nada dele Tá? Mesmo ele recebendo a mesada, gente Não tá dando pra... Não tá dando nem pra metade E ela simplesmente manda dizer que não está em casa Não atende E voltando, falar E já aconteceu, gente Do cara entrar no supermercado E pedir dinheiro a ela E ela dá o último dinheiro que ela tem na bolsa Tá certo? Não se preocupe Não se preocupe que isso não é mentira Isso é verdade Isso é de fonte seguríssima Tá? E é isso É lamentável É lamentável Ai, gente Me dá até uma coisa ruim Vocês acreditam? É... Como é que a pessoa é tão doida, gente A um ponto desse Uma mulher já tão vivida, né? Quer ser tão experiente Mas na verdade não é É... É triste, né? É triste, mas... A pessoa tem que respeitar Aí tem gente que fala assim Ai, mas por que as filhas não se metem, gente? As filhas não se metem Porque ela não permite que as filhas se metam na vida dela Ela mesma falou que não precisa se meter na vida dela Que a vida é dela E ela faz o que bem entender Antes disso, gente Eu até achava que as filhas não se metiam Por... Por não gostarem tanto da mãe assim Mas não é isso, gente Ela não permite que as filhas se metam Tanto no casamento Como na vida dela agora Não querem Ela não quer E resta respeitar, né, gente? É uma escolha dela Mas que isso não vai acabar bem, gente Isso não vai não, tá? E outra coisa É... Não adianta ela querer Passar uma... Uma coisa de pastora E na verdade a vida dela tá uma bosta, né, gente? Desculpa eu dizer isso, gente Que é uma palavra que eu não gosto Não gosto de falar Mas é que eu arrumei pra falar nesse momento A vida dela, né, gente? Pra não dizer outra coisa Pra não dizer desgrama, né? Desgraça Que eu não gosto dessa palavra também A gente diz que tá uma bosta a vida dela E ela sempre... É fingindo que tá tudo bem Mas na verdade não tá Tá bom? E essa notícia, gente Foi uma notícia fresquinha, tá? E vim trazer pra vocês Porque não tinha como não trazer E agora que eles vão ficar perturbando ela Ela mesmo, gente Sabe por quê? Porque eles souber... Com certeza estão sabendo Que ela tava viajando Viajando, tava, né? Que não tá mais É que vão perturbar ela E vão falar assim Ah, ela tem dinheiro pra viajar Tem dinheiro pra isso e pra aquilo E não tem dinheiro pra pagar, gente Aí é onde a cobra trouxe o rabo, né, gente? Mas é isso Desejo muito, gente Que ela criasse juízo E soubesse que essas pessoas Não se brincam Não se brincam E ela sabe disso Ela sabe É isso, gente Fiquem com Deus, tá bom? Que vocês tenham um dia abençoado Muita paz Muita luz Na vida de cada um de vocês E juízo, viu, gente? E juízo Não sejam doidos como a Maria E não pensem que eu sou feliz De trazer essas notícias pra vocês Que eu não sou, tá? É, no mundo eu acho que mulher Deve se valorizar Se valorizar e se amar Pois é, gente Não esqueçam de se inscrever No nosso outro canal Sua Verdade, tá? Espero que vocês gostem Daí lá E se gostarem do nosso canal Aqui, ó Dá um joinha Unha quebrada, gente Dá um joinha, tá bom? Que eu vou agradecer assim Imensamente Beijão, meus amores Beijo assim No coração De cada um de vocês E terá aqui Os 10 minutos, gente Tá bom? Aqui no nosso vídeo Beijão, gente Tchau, tchau Terá os 10 minutos Tenham calma Tenham paciência Beijão, meus amores Já completou os 10 minutos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau